Finalizando a faseção de mala Este aqui é conhecido como meu defunto Que é onde eu carrego minha prancha Minha mala E tem mais um monte de coisa da Dani E a Dani, nesse momento pré-viagem Ela vira uma criatura ligeiramente estressada Então começando O Pra Quem Pedala Viagem Se aqui é o seu nome Tuzera, pra onde que a gente tá indo hoje? Disney! Chegamos a atrasar de novo Gente, nunca entro, sério Eu preciso de um seguro Ansiedade, como é que pode? Até no voo internacional Pelo amor de Deus Mais uma vez a Dani se estressou Sem problema algum A gente só foi o último a ser chamado pelo avião Pra quem pode perder o voo Ou ser o último a ser chamado Pra que, minha gente? Pouco de emoção Pra uma pessoa que nem eu, virginiana Louca da organização Foi nada Você tá que nem uma menina Você tá olhando pra cá Para que eu quiser pra cá Problemas técnicos já com a gente Acontecendo A Gol Linhas aéreas inteligentes Que não são tão inteligentes assim Pegaram o bebê conforto da Duda Que é minha sobrinha Em vez de desembarcar eles aqui em Guarulhos Eles mandaram direto pra Delta Só que ela precisa dele pra ir no voo internacional A gente vai ter que ir atrás desse bebê conforto A conexão tá apertada Valeu Gol Obrigadão Aparentemente eles deram jeito Vamos andar na outra esteira aqui Vamos ver se chega Conseguimos chegar no avião Queria mostrar pra vocês O tanto que a cadeira da Delta De voo internacional reclina Por favor, meu bem Demonstra É isso Meio grau É isso que ela reclina Volta Vira a diferença? Também não Ou seja, oito horas com esse nível de reclínio Pousamos Só que chegamos com 20 minutos de antecedência E a alfândega aqui de Orlando não abriu ainda Então a gente vai ter que ficar dentro do avião Até as 6 horas Mais ou menos daqui a 20 minutos Porque eles não podem abrir a porta do avião Sem que a alfândega esteja funcionando Vamos aguardar aí Se liga, eu não tô de mala Se liga, eu não tô de mala Finalmente Orlando O pessoal tá ali alugando o carro Dudinha brincando E é isso Carregação de mala muito doida Agora a gente vai pra casa que a gente alugou Depois eu explico Inclusive uma dica pra quem quiser vir pra cá Depende da quantidade de pessoas Às vezes é melhor alugar uma casa Do que alugar um hotel O hotel às vezes sai mais caro Então Se liguei Esses ônibus aqui do Disney Medical Express São os ônibus da Disney E eles levam o pessoal direto aqui do aeroporto Para os hotéis da Disney São bastante caros inclusive Mas não ficamos nesses Olha os carrinhos que tem pra alugar aqui nos Estados Unidos Um desse não cabe a família grande Mas deve ser legal né Já o nosso pra caber a família toda É essa sequoia gigante da Toyota Segundo caminhão da nossa excursão É isso Pronto, chegamos aqui no condomínio Que a gente vai ficar hospedado É um condomínio que se chama Bela Vista Se é o nome do meu Ele fica no bairro de Kissimmee Aqui em Orlando Como eu falei com vocês A questão da vantagem de você alugar uma casa como essa Dependendo do número de pessoas Pra vocês terem Essa casa gigante Que a gente alugou Que tá aqui atrás Ela custou 140 dólares por dia Uma, duas, três A gente veio aqui em umas 8 pessoas Mais ou menos Então se você dividir aí 140 por 8 A diária fica muito baixa Então dependendo do número de pessoas que você vier Você fica numa casa gigante Fantástico Num lugar bonito Que nem esse condomínio que eu tô aqui Que você vê que lugar fantástico Muito mais barato que ficar no hotel Então se alguém tiver vindo pro Orlando Fica a dica aí Vou mostrar pra vocês aqui por dentro da casa Desculpa o vento aí Mas é que eu tô com a câmera menor Tá ventando muito Tá ventando muito Tá ventando muito Galera Nossa tá horrível isso aqui Bom, filmar com a mão mesmo Tô no Mega Monster Supermercado Aqui no estado A gente chama Target E já comprei a primeira coisa que eu tinha como objetivo nesta viagem Duas coisas na verdade Primeira GoPro nova Hero Session 5 Que é essa GoPro menorzinha Eu tenho aquela GoPro O modelo que eu tenho é o 4 Que é aquela um pouco maior Mas já vem um tempo que eu venho querendo testar essa menorzinha Pra fazer as filmagens de bike E o novo suporte deles Que é um suporte bem mais fácil de colocar na bicicleta É quando eu chegar lá na casa Eu faço o unboxing disso daqui Pra mostrar pra vocês Beleza? Só a título de curiosidade aqui pra vocês Essa bicicletinha aqui da Shreem Ela tá bem simples, bem simples Quadro de alumínio Um grupo Shimano Turn e tal O mais básico possível Mas só pra vocês terem uma ideia Aqui ó Custa 199 dólares Se você converter pra dinheiros Digamos assim Duzentos dinheiros O americano tem um salário mínimo Mais ou menos entre mil e duzentos E mil e trezentos dólares Até porque aqui não existe esse conceito de salário mínimo Se você pegar uma bicicleta É como se pra gente custasse mais ou menos Uns cento e poucos reais Comparado ao poder de compra do americano O cara sai com uma bicicletinha No Brasil Uma bicicleta por mais simples que ela seja Uma Speed por exemplo Que nem essa daqui Vai sair aí uns Sei lá Mil reais Alguma coisa assim Então É a diferença de acesso Pro esporte E pros equipamentos Queria mostrar pra vocês O tamanho do carro E a Dani Com todo o seu tamanho gigante Tentando subir no carro Desce agora Dá o jump Meu pai se amarra em vinho E pra quem gosta também De bebidas Mais uma dica turística Pra quem não tá entendendo O que que tá rolando nesse episódio Eu tô aqui em Orlando E eu tinha perguntado pro pessoal Se eu podia falar sobre outras coisas Além de bicicleta Lógico Vou tentar falar de bicicleta hoje ainda Mas a galera Deu a sugestão Deu falar algumas coisas turísticas E tal Então tô seguindo a sugestão Beleza? Então próximo dos episódios Vamos ser todos mais ou menos assim Esta loja aqui É uma loja que se chama Total Wine Existe em vários lugares nos Estados Unidos E ela é gigantesca E ela trabalha só com coisas de vinho Bebidas de champanhe Essas coisas Então Pra quem quer comprar um vinho barato E de boa qualidade E com uma variedade enorme Esta loja é uma excelente dica Pra vocês terem ideia da diferença de preço Essa garrafa de vinho aqui Tá custando 74 Não Não, mentira 69 dólares Meu cunhado viu ela lá em Brasília Por 1500 e alguma coisa reais Então É a diferença Pra quem gosta de vinho Fica a dica E a gente acha que só bicicleta que é caro Se livre 4.499 dólares Uma garrafa de vinho Deixa eu tentar explicar pra vocês O que que tá rolando aqui Agora Esse momento que eu tô gravando aqui Isso já é amanhã Ou seja O vlog que vocês estão assistindo hoje Eu gravei ontem E isso eu estou gravando hoje mesmo Um dia depois Porque Depois que eu passei lá E comprei a GoPro Aquele negócio Tudo Acabei entrando numa saga tecnológica Atrás do meu computador novo Que eu precisava comprar Porque eu tava querendo aquele Macbook Pro novo Amanhã eu mostro ele pra vocês No outro vídeo E Fomos achar esse troço tarde pra caramba Porque não tinha na Best Buy Não tinha na Apple Store A gente foi pra uma outra Best Buy Que ficava a 60km daqui Enfim Achei Mas era um negócio que eu precisava Porque no Brasil Tá custando o dobro do que aqui Mesmo pagando imposto Pagando tudo Como eu trabalho com edição de vídeo todo dia Isso força muito o computador Então Você precisa do computador novo Senão daqui a pouco ele estraga Tem um câmbio aqui Enfiado na cara Bom Vai ficar assim mesmo Mas eu fiquei devendo pra vocês O unboxing Da nova GoPro Hero 5 Então Lá dentro da casa Tá todo mundo dormindo Que são 6h30 da manhã aqui O Arthur tá cheio de televisão Bagunça Então Vai ser aqui dentro do carro mesmo Que foi o único lugar que eu consegui achar Pra gravar esse troço Porque lá fora Tá um clima Tudo embaçado Tudo bem Então É o que eu tô conseguindo fazer Pra gravar esse vlog aqui Pra vocês Hoje Nessa situação Beleza? Bom Então vamos lá GoPro Session A GoPro Hero Session 5 Nova Lançamento desse modelo Session Da GoPro Vamos ver aqui Aqui nós temos Ela tira foto Em 10 megapixels Faz aqueles Tiro de foto Com 30 fotos por segundo Faz time lapse Isso Ela filma em 4K Em 30 frames por segundo Ou em 1440p 60 frames por segundo Em 1080p A 90 frames por segundo Então ela faz uma câmera lentinha Em 1080p Ela é a prova d'água Até 10 metros Usando sem a caixinha Stank Ela só tem Um único botão Que controla tudo Wi-Fi e Bluetooth E Advanced Wind Noise Reduction Ela reduz o barulho do vento Ela tem estabilização de vídeo E controle de voz Se você falar com ela Em tese Ela obedece Aqui o Manoels Cabinho de carregar Mais um negocinho Daqueles adesivinhos De colar no Capacete Ou prancha Ou qualquer coisa Eu não sei se tem alguma coisa aqui Ou se é só Nada Enfim Não sei se ela está com bateria Bom Deixa eu ver aqui Como é que ela abre Aqui você pode tirá-la Desse case Aqui Você coloca aqui Papum E aí ela Sai Ou seja Esta é a câmera Inteira Ela só tem Esse botão aqui de cima Que em tese Comanda Mas acho que ela está sem bateria Então não adianta E aqui atrás Só tem um botãozinho Para você ativar o Wi-Fi dela Deixa eu ver aqui Com USB Se eu consigo Bom Aqui do lado É o compartimento de bateria Perguntando se eu quero Em inglês Select language Então Eu tenho que botar aqui É que você tem que ir apertando Esse botãozinho aqui atrás Junto com esse de sim Enfim Só leu o manual A Dani Viu Fala Que eu posso fazer Bom E para encerrar Nossa Visita ao carro Aqui Uma coisa Que eu quis comprar Porque Isso aqui Eu vi lá na Interbike Quando eles lançaram Que é este novo suporte Para bicicleta Então Vou mostrar aqui para vocês Por que eu quis tanto Esse negócio Se vocês lembram Daquele suporte antigo Da GoPro Ele era um caos Primeiro que eram dois parafusos Era muito difícil de colocar Este novo suporte Ele tem um parafuso Só Então Ele é bem mais fácil Pronto Você colocou aqui Abriu Resolveu O melhor de tudo É este aqui Por exemplo Você botou aqui O suporte No volante Aqui Está vendo Antes Ele estava aqui Se você quisesse inverter Ele para frente Você tinha que disparar Fusar Ou então Botar um negócio Esse daqui O que ele faz Ele tem uma travinha Aqui em cima Que você consegue girar 360 graus A parte de cima dele Então por exemplo Você está lá Então pronto A câmera está filmando Para frente Aí beleza Apenas você parou Em vez de você disparar Fusar e virar Um negócio para o outro lado Você quer filmar você Você aperta aqui E olha Pumba Está me filmando agora Agora eu quero Sei lá Andar filmando de lado Pronto Vou encerrar esse vlog Fazendo umas imagens Vou tentar fazer um time lapse Aqui fora Para ver se funciona Mas se não funcionar Vai ficar sem Beleza Deixa o like aqui no vídeo Deixa seu comentário Não se esqueça Que eu estou viajando Então os assuntos dessa vez Vão ser assuntos variados Vou tentar falar alguma coisa De bicicleta Mas não necessariamente Todo dia vai acontecer Mas estou afim de fazer esses vídeos Acho que é legal Compartilhar algumas outras coisas Com vocês E é isso Experiência que estou fazendo Beleza galera Aquele abraço Falou Tchau 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 Tchau